Sinto no namoro, quero namorar Hoje a noite é de pagode, vamos farrear Se pego no pingo, quero fazer fumar Se pego na peneira, quero venerar Sinto no namoro, quero namorar Hoje a noite é de pagode, vamos farrear Ai, morena, todo mundo tá dançando, só nós dois não tá Tu me sabe só na dança, posso aproveitar Sentir o teu calor, quer mais que o que verão Tente ver o meu cantor, que vou te enrolar Deixe teu corpo suado, machucar meu coração Ai, morena, todo mundo tá dançando, só nós dois não tá Tu me sabe só na dança, posso aproveitar Sentir o teu calor, quer mais que o que verão Tente ver o meu cantor, que vou te enrolar Deixe teu corpo suado, machucar meu coração Enquanto você me goza, eu me engano no meu coração Enquanto você me goza, eu me engano no meu coração No outro dia, quando você se levanta, meu amor espanta Meu amor espanta, meu amor espanta Já quando eu chego lá no meu coração Eu me engano no meu coração Mas eu encaro uma realidade E faço prova da desilação Enquanto você me goza, eu me engano no meu coração Enquanto você me goza, eu me engano no meu coração Corre Irassema, olha a barreira Irassema E panteira Irassema, corre Cuidado Irassema, a cabina Irassema Tem piste, tem lacraia, tem lagarta E cobra que pode matar Não tem a perna da lagarta Irassema É a cobra que pode matar Não tem a perna da lagarta Irassema É a cobra que pode matar Mata, mata, mata Irassema A saudade é... Mata, mata, mata Irassema A saudade é o que mata A melhor coisa da gente saber da nossa história é por nós mesmos Desde o início, a nossa família inteira foi movimentada por um cara É incrível, porque a gente hoje entende qual foi a missão do meu irmão aqui na Terra É que ele se foi e deixou a gente pra seguir esse legado Porque eu lembro da gente em Aracaju e ele dizendo assim Vocês precisam ir pra Itaúnas Chegou lá em Aracaju e não tinha nem um dorminho Aí encontramos aquela pessoa maravilhosa ali junto com o Tati Marcelo Mimoso Então, tudo isso tem uma história Eu não tô aqui à toa nem brincando Por isso que muitas vezes acontecem algumas coisas Que a gente releva, mas a gente pensa também Poxa, é tanto tempo de estrada Mas graças a Deus eu tenho a gratidão De passar por cada momento difícil que eu passo E chegar aqui num palco e receber vocês Assim olhando pra mim, olhando pra gente com muito carinho Então muito respeito, aplausos e um beijo carinhoso pra vocês Obrigada Tudo isso é tanta coisa na minha cabeça que só me veio a lembrança do meu irmão agora Foram cinco meses De história E ele falou, ele foi nos caras que falou Eu acho que isso tem que focar triângulo Porque mulher Mulher cantando E homem cantando É uma coisa Mas quando um músico, um cantor, ele pega um instrumento É como se o instrumento abraçasse ele Não é, Nandinho? Acho que é isso, né, sanfona? Total Demais Sanfona te abraça, né? Coisa boa Mas tem alguém que te abraça também por aí É B julho Chegando Tipo Tipo Depois editor